Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. A ti, eu rogo a Deus por ti, que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Eu desejo que você tenha um lindo momento aqui no canal, tomando café conosco, comemorando a vida mais uma vez. Afinal, acordar é uma benção divina. Poder estar aqui é uma benção divina todos os dias. Vou baixar a câmera, nós vamos fazer o nosso 19º dia de ação de graça, onde nós estaremos dizendo gratidão, meu Deus, gratidão por exatamente tudo. A vocês, eu quero que vocês nunca esqueçam de aceitar, de receber, por merecer e por agradecer. Diga sempre, eu mereço, eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço. Que Deus te abençoe com a chuva de felicidade. Bora lá? Hoje nós vamos perguntar o baralho cigano. Essa pessoa tem pensado em mim? Tem sentido saudades minhas? Vamos descobrir? Esmeralda, rosa dos ventos e a cigana do amor. Vamos ver a energia desse ser de luz com relação a meus queridos consulentes. Vamos ver a energia desse ser de luz. Vou pegar uma mensagem também dos oráculos, do oráculo do amor aqui, uma mensagem final. Vamos ver. Vamos! Vamos ver. Vamos lá Altíssimo Deus Eu sou grata pela vida que me destes Por cada amanhecer que renovam as oportunidades de servir ao meu propósito Por cada anoitecer que me permite dar descanso ao meu corpo Eu sou grata pelo lugar que habito Pelo alimento que me dá sustento Pelo sol que me aquece Pela água que me purifica Pelo ar que eu respiro Eu sou grata pela consciência que me permite escolher Pelos desafios que me fazem crescer Pela compreensão de estar aqui e aprender e melhorar Eu sou grata pelo teto que me protege Pelo trabalho que me impulsiona Pela família que me completa E pelos amigos que trilham comigo o caminho da vida Eu sou grata pelo corpo que sustenta a minha alma E torna a minha jornada possível Pela saúde para cumprir as minhas tarefas Pela mente sã que me permite sonhar E pelos desafios que me permitem crescer Eu sou grata por todas as oportunidades E por todas as conquistas Por cada instante sagrado Por cada respiração Por cada pensamento E por cada sentimento revelado Eu sou grata por ter você, meu amor, em minha vida Eu sou grata principalmente por ter essa oportunidade de amar Cada vez mais e com a intenção mais nobre Que existe em meu coração Eu lhe sou grata, meu Deus Gratidão Amém A Deus eu venho agradecer humildemente O dom da mediunidade O dom do ser luz na vida das pessoas O dom de trazer paz, de trazer alegria Eu lhe sou grata, meu Deus A Ti, meu povo cigano Eu sou grata por ter tido a oportunidade de estar aqui De fazer parte dessa linda etnia Eu sou grata, meu povo cigano Por ter cruzado o caminho de outros ciganos Eu sou grata por ter encontrado Um mentor maravilhoso, o Márcio Bens Eu sou grata por ter a minha irmã Maggie Na cozinha com o Maggie Eu sou grata pela Cris Café com os Ciganos Eu sou grata pelo teste das cartas de Maria Padilha Eu sou grata pelo Augusto da Voz Divina Eu sou grata pelo Franco Menezes Pelas oportunidades que tem me dado De tanto aprendizado Eu sou grata pela Cris Café com os Ciganos Eu sou grata pela Cris Café com os Ciganos Eu sou grata por ter me incentivado E nunca ter me deixado cair Por ser essa cigana linda e maravilhosa Que é na minha vida Obtchá Mas eu sou grata, Senhor Por todos aqueles que fazem parte do canal A eles, Senhor Eu te peço Abençoa Abençoa Com aquilo que mais estiverem precisando E o povo cigano Que bendiga a cada um de vocês Obtchá Dex 1, 2, 3 Essa pessoa tem pensado em mim Tem sentido saudades minhas A cigana do amor A rosa dos ventos E nós vamos começar Conversando com a Esmeralda Representada por essa linda lágrima de cristal Para você que escolheu a Esmeralda Se essa pessoa tem pensado em você É absolutamente impossível não se lembrar de ti Vocês têm uma conexão espiritual A carta da estrela representa a espiritualidade A conexão espiritual entre duas almas Para você que escolheu o deck número 1 A cigana Esmeralda Vamos ver se essa pessoa tem pensado em você E se sente saudades suas Essa pessoa Ela é uma ligação espiritual sua De uma vida passada Ela vem a essa vida para complementar Para completar os teus sonhos Talvez você por muito tempo sonhou Ou sonha com alguém Sem nem sequer conhecer Talvez significa que essa pessoa sonhe com você São situações e energias diferentes Adapte a sua situação Essa pessoa sem dúvida é uma volta do teu passado Ela sonha com você e virá ao teu encontro Eu vejo amor, prosperidade na vida de vocês Essa pessoa virá procurar você Essa pessoa tem saudades minha Esmeralda Pensar ela pensa Porque ela chega a sonhar Algo novo acontece aqui Para muitos aqui Pode ser que estejamos falando de alguém Que chegou recentemente na vida de vocês Ou alguém que vocês estão conhecendo recentemente Ainda vão conhecer Ou então alguém que é mais jovem Eu vejo que tem uma conexão Uma energia As nuvens mostram as saudades A energia de vocês fundida em uma só Essa pessoa quer te procurar Vem novidades Ela volta para os teus caminhos Vocês trazem uma aliança De uma vida passada A conexão espiritual é muito forte Vocês têm uma conexão de almas gêmeas Aqui existe há muito amor Mas Esmeralda Ele tem pensado em mim É óbvio Sente saudades? É óbvio Vem aí uma mudança Uma transformação Na situação De amor da vida de vocês É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio Aqui tem prosperidade Não tenha dúvida Aqui tem um pensamento muito ligado Um sentimento profundo Pureza Água Azul Água O sol e a lua Estaríamos falando de chamas gêmeas Porque a lua já dizia Que essa pessoa vem Para completar os teus sonhos Este homem ou esta mulher Tem uma conexão espiritual E não te tira nunca dos pensamentos Vocês estão ligados em pensamentos Então pensa A lua e o sol se completam Essa pessoa Se vocês por ventura Estiverem sem se falar Ela vai te procurar Ela sente muito a tua falta Sente falta da tua alegria Tem um desejo Louco por você Porém também tem amor Essa pessoa já já Vem até o encontro Porque está morrendo de tesão De desejo De vontade Vem até o encontro Está chegando uma mensagem Essa pessoa vai procurar Você vai te mandar uma mensagem Eu vejo vocês dois se encontrando A saudade é muita O rato mostra a dor das saudades Aqui tem muitas saudades Aqui tem muito pensar Vocês Só essa carta Já poderia ter dado Todas as respostas Aqui tem amor De vidas passadas Conexão de vidas passadas Esmeralda mostrou aqui Uma conexão fantástica Com Vladimir Todos vocês sabem Que em vidas passadas Vidas aqui na terra Vladimir e Esmeralda Foram chamas E aqui eles vêm mostrando Essa história Mais uma vez Aqui é uma questão de tempo O tempo se completa Logo logo Vocês estarão Juntos Nunca duvide disso Toda areia que está aqui Cai aqui O tempo O tempo se completa Vocês se completam Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Gratidão Vamos ao deck 2 Obrigada 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 Por essa linda tiragem Esmeralda Vladimir Vamos ao deck 2 A rosa dos ventos Para você Que escolheu O olho de tigre Minha aliança Meus anéis estão virando Eles são muito grandes Tudo está grande No meu dedo O imperador Essa pessoa Tem a energia do imperador O desejo da conquista O bem querer O cuidar A paixão Já é meu Já é minha Essa energia Essa energia Essa pessoa Tem a certeza De que já Tem você Se não tem Vai te conquistar E é assim que ele pensa Com relação a você Você É a imperatriz Ou o imperador Desse ser de luz Vamos ver se essa pessoa Tem pensado A energia do imperador O imperador nunca Esquece Do seu foco Então Vamos ver o que A rosa dos ventos Quero mostrar aqui Eu vi que a cruz Tinha ali Meio que aparecida Se tiver Ok Oh meu Deus Quanta carta que virou Você é o sol Dessa conexão Você puxa Os pensamentos Dessa pessoa A conexão O sol Da conexão Você puxa Essa pessoa Em pensamentos A raposa Essa pessoa Ela pensa Ela pensa muito em você A raposa Ela tem vários significados Significa que essa pessoa Sempre está de olho Ele te observa Te vigia Até Chega a testar o que há Mas a raposa Também mostra O desejo Do querer O imperador A conquista É meu Pronto para o taque Te quer Essa pessoa Vem com novidades Aí pra tua vida Vem trazendo novidades Essa pessoa Vem à tua casa Entre vocês Essa pessoa Quer uma mudança Eu não sei O que que rola O que que acontece Mas essa pessoa Quer Modificar Uma situação Entre vocês E eu vejo isso Essa novidade Essa pessoa Vai te procurar E você vai estar Sentindo uma mudança Nessa pessoa Tá chegando uma notícia Uma mensagem Algo Essa pessoa Tem os olhos De amor Por você Pra você Tem sentido a minha falta Claro Tá louco Pra vir a teu encontro Sente saudades Te quer Te deseja Te ama A conexão A energia de vocês Já se fundiu Em uma só Então não tem como Não pensar Em você Vocês dois Estão presos Pelo fio vermelho Da vida É como se Em algum momento Da vida De vocês Tivesse sido Feito uma amarração Uma promessa Eu creio Eu creio Eu creio que Em uma vida Anterior É Em uma vida Anterior Vocês devem É Ter feito uma promessa Um ao outro E agora Vocês se reencontram Porque a conexão De energia De vocês É muito forte Porém Existem alguns Problemas A serem Resolvidos Aqui E isso É isso Que essa pessoa Quer conversar Com você Ela virá Ao teu encontro Porque ela te ama Ela tem um coração Desejoso De você Essa raposa Ela te olha Com desejo Esse imperador Te ama Te quer Está decidido A te conquistar Ele tem pensado Ó Essa carta virou Ele tem pensado Em mim É o imperador Aí Como não pensar A gente pensa Em tudo Que é da gente Na cabeça Do imperador Ele conquista Uma ilha Ele conquista Para ele O império Saiu na energia Principal E saiu aqui O Vladimir Julgando essa carta Essa pessoa Também tem Muito ciúmes De você Pode não Demonstrar Essa pessoa Ela te ama O coração Dela É seu Ele virá Até você Dê aí Quatro horas Quatro dias Dentro da tua realidade Quatro horas Quatro dias Quatro semanas Quatro meses No máximo Tem boas notícias Vocês tem a conexão De almas gêmeas E a colheita E a colheita está para vir O corte entre vocês É temporário Vem aí A colheita Farta Ok Gente Aqui vem Aqui vem Ressaltando A energia sexual De vocês A energia Kundalini Que um despertou No outro Esse imperador Vem tão cheio De desejo Tão cheio De paixão Quem tem ouvidos Ouvirá Quem tem olhos Virá Essa pessoa Se sente É na hora Do amor Que a energia De vocês Se funde É na hora Do amor Que vocês dois São um só Viva Intensamente Porque essa energia São poucas as pessoas Que são capazes De despertar em nós E vocês dois Têm essa energia E sabe por que Que vocês têm essa energia Porque vocês Se amam Intensamente Cadê a outra carta Cadê a outra carta Cadê a outra carta Vocês O amor de vocês É recíproco Ele é verdadeiro Então ame Intensamente Faça amor Com vontade Seja feliz Ok Pra alguns Demora quatro horas Para essa pessoa Entrar em contato No máximo Quatro dias Quatro semanas Ou quatro meses Eu vejo Um encontro Muito caloroso Aqui Ops Gratidão Rosa dos ventos Gratidão Vladimir Agora nós vamos Pra essa última tiragem Com a cigana Do amor É Essa pedra rosa Quarto rosa Pedra do amor Verdadeiro Vem dizendo pra você Que a energia Dessa pessoa Com relação a você É a energia Dos sonhos É a energia Da lua A energia Do namorar Do querer O romantismo A energia Também A energia De quem Foi abençoado Pela lua A madrinha De todos Os ciganos É a lua Se você Recebeu Essa energia Na tua tiragem Principal Ou essa pessoa Ou você Carrega consigo Uma alma Cigana Muitos até Podem ser Que tem Realmente Uma alma Cigana Ou De uma Etnia Cigana A benção Da lua Cigana os trevos, a lua, ah não, as estrelas, a lua, as estrelas, solta, vira o sol, a magia, o encontro de duas almas, almas ciganas, foi o que eu disse, a lua abençoou, a espiritualidade abençoou esse amor cigano, vocês tem a bênção dos ciganos, essa pessoa te vê como magia, como alguém especial, um amor diferente, um amor, um amor misterioso, essa pessoa te observa, ela não cansa de querer te ver, o cigano, quem escolheu esse deck, ou carrega consigo, ambos ciganos lindos e maravilhosos, tem alma cigana, ou são de etnia cigana, ou descendência cigana, vocês tem algo a ver com cultura cigana, ok? A chave, o envelope, a criança, a árvore, os lírios e o sol. cristal, sol, lua e estrelas, o amor que se completa na sua vida, olha que notícia, aqui, para a sorte de vocês, vocês têm o livre-arbítrio de receber ou não esse amor. eu vejo que muitos têm aí alguns pequenos impedimentos, talvez diferença de idade, talvez família, talvez... eu vejo que não faz muito tempo que vocês se conheceram, que vocês estão um na vida do outro, porém o amor de vocês, ele vem forte de uma vida passada, vocês têm uma conexão espiritual, algo místico que envolve vocês, sim, essa pessoa sente a tua falta, essa pessoa pensa em você, essa pessoa te quer, essa pessoa te ama, você é tudo que essa pessoa quer, você é um amor forte, vocês dois conectados pela espiritualidade, vocês dois com a energia do sol e da lua, duas chamas ou duas almas dhármicas, você pode chamar como você quiser, mas entre vocês, o universo se completa, ok? Então, sim, essa pessoa pensa e tem saudades suas, porque senão, tanto para a sua sorte, ela tanto pensa, ela tenta descobrir tudo sobre você, ela vasculha as suas redes sociais ou o teu entorno e ela toma a decisão de te mandar uma mensagem. As nuvens, os pensamentos que se fundem, a prosperidade que chega, a mulher, o urso, o cachorro, as almas gêmeas, o homem, o homem e a mulher. Se aqui existe um relacionamento entre vocês, ele será afindado, porque vem uma mudança, uma transformação muito grande. Se for só um amor que não se definiu ainda, haverá uma transformação, vocês são um casal, uma energia que se fundem. Vocês vieram para prosperar. Este homem, ele tem risquícios de ser imperador, de conquistador, de malandro, de safado, também de ciumento e um pouco teimoso. Quando quer, vai à luta. É uma alma gêmea tua, é fiel aos teus sentimentos. Aqui vem transformações. A espiritualidade aceitou o seu pedido. Você está sendo abençoado ou abençoada. A espiritualidade, a carta 16, ela se repete. Vocês foram abençoados pela lua, a madrinha de todos os ciganos. Independente de qualquer dificuldade entre vocês, vocês dois têm, inclusive, o despertar da Kundalini. A energia, a força, o sexo, o desejo, o amor. A conexão de vocês é muito forte. E essa pessoa sente muito a falta de vocês, deseja muito vocês. Pensa o tempo todo em vocês. Sucesso. Tenha confiança e tudo ficará bem. Sucesso, sorte. Está vendo? Sucesso. Sorte. Confie, acredite. Tenha fé. Tenha fé. A espiritualidade, ela já abençoou vocês. O amor de vocês vem de uma vida passada. Vocês têm as bênçãos dos ciganos. O povo cigano já bendice em vocês. E sim, essa pessoa pensa muito em você e sente muito a sua falta. Eu sinto muito. Mas aqui tinha. Gente, eu já vi? Ah, sim, está aqui já. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu te vejo. Eu te vejo. Hoje à noite, num vídeo novo. Se Deus quiser. E Ele quer. Obrigada pela sua doce companhia. Que essa doçura da sua companhia se transforme em mel. Os ciganos amam o mel e te abençoem por isso. Tchau.